Olá pessoal, hoje gravando mais um vídeo para o canal do Nelinho, hoje estou mostrando aí para vocês o carregador funcionando, porque eu estou um pouco afastado um pouco do vídeo, porque uns problemas aí, e recuperação também, e agora pelo que vocês estão vendo aí, porque eu estou demonstrando o vídeo, apenas da cadeira, o seu ar está tremendo um pouquinho, porque está na mão, não treper hoje não, e a cadeira está suja, mas o que eu quero falar mais para vocês aí, o que está acontecendo, vocês viram aí, eu coloquei essa cadeira para carregar às 7 e 10, 7 e 15 mais ou menos, agora são 5 para as 8, e a cadeira já acendeu o Luiz Verde, a hora que eu comecei o vídeo, ela estava com 60% da carga, carregando, né, e agora ela já está com 100%, daqui a pouco ela vai começar a piscar, ela está com 60%, 100% total carregada, é, vocês vão falar, mas legal, preciso costurar isso aqui, está saindo o forro aqui, tudo por causa disso daqui, aqui, ó, essa tampinha aqui está saindo, comeu aqui, e, por quê? Porque a bateria está indo para sucato, está dando problema, está carregando muito rápido, está perdendo carga muito rápida, essa é a terceira carga já hoje, certo? Eu não estou saindo de casa, estou ficando só dentro de casa aqui da minha mãe, para ajudar ela, entendeu, com as coisas, e ela que está andando atrás das coisas para mim, se eu precisar, eu vou usar a cadeira de mão, que está até ali atrás, dessa outra aí, ó, vocês veem que ela está fechada atrás ali, e, para mim, saí, né, então, não estou indo em lugares aí, longe, porque, ela, essa bateria, essa cadeira é engraçada, não sei se vocês acontecem aí com vocês, mas, aí vocês comentam aí no canal, aí, é, ela está com 60%, 40%, e vocês estão, de boa, entendeu, anda para lá e para cá, e do nada, ela já apaga a luz, e você fica na mão, literalmente, se você quiser andar, se estiver em algum lugar, você vai ter que pôr uma mãozona ali na roda, e rodar ela, porque ela vai te deixar na mão, então, quando isso apresentar, carregamento muito rápido, vocês já podem saber que a bateria está indo para ferrovério, eu digo para ir para o saco, né, então, vocês fiquem atento, eu não sei o que eu vou fazer ainda, porque, eu estou com umas contas aí, umas coisas que eu não posso, mexer no momento, então, está passando, um mosquitinho aí na luz, porque eu estou com a luz da câmera ligada, e, então, vocês fiquem atentos, se isso, caso acontecer, começar a perder muita carga, e carregar muito rápido, a bateria está, está perdendo bateria, então, fique esperto, para vocês não saírem longe, porque isso pode acontecer com qualquer um cadeirante, né, e aí, você fica na mão, com uma cadeira pesada de 63 kg, no caso essa, né, as outras, eu não tenho ideia de quanto pesa, e mais o seu peso sentado em cima, então, se não tiver alguém para te ajudar, você vai ralar muito, a cadeira está bem suja, ó, preciso dar uma boa limpada nela, faz tempo que eu não limpo, mas é isso que eu queria passar para vocês aí, a cadeira está dando pau nas baterias, certo, e, é, a única solução é trocar, eu só não sei te explicar, porque ela estraga uma e a outra não, não sei se um motor força mais do que o outro, não, e até isso, hoje em dia, já faz tempo que eu tenho a cadeira, até isso, hoje em dia, eu não entendi, porque acontece, certo, e, então, vamos ver o que vamos fazer, eu vou começar a fazer uns shots aí, para vocês aí, de como está a cadeira, eu vou dar uma piscadinha na vozinha, daqui a pouco, olha, olha, por que que ela voltou a ligar, o carregador está bom, entendeu, eu acho que o sensor está identificando que ela está carregada, que ela precisa ser desligada, certo, mas enquanto ela não fica piscando, quando ela está carregada assim, eu não desligo, porque aí eu sei que ela está com 100% total, da carga, certo, gente, então é isso aí, que eu queria demonstrar para vocês aí, problema com as baterias, certo, se vocês gostaram do vídeo aí, vocês curtam, comentam, compartilham, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para todos os vídeos, certo, e até o próximo vídeo, ou shots, para vocês, tá certo, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, brigadão.